e fala pessoal sejam todos bem vindos a falar um pouquinho que vou trazer uma atualização né de um vídeo que nós já temos no nosso canal para falar um pouco sobre o nosso software né sobre o robô da expert fx ou fx da maneira que você melhor querer pronunciar e também é mostrar para vocês a eficiência tá lembrando que essa é uma conta que já está rodando a mais de um ano tá bom é uma conta que nós também já atualizamos algumas questões mas ela ainda vai ficar com algumas informações do passado porque é o que vem acontecendo mas hoje eu vou mostrar para vocês ali como que tá o drawdown de uma conta de um dos nossos clientes que nos forneceu uma fx book tá para que vocês possam acompanhar bom vamos lá se é uma conta tá que ela já fez 123 por cento de lucro tá ela tem uma rentabilidade diária uma média de 0.23 por cento ao dia no mês uma média de 7.18 por cento e o máximo de drawdown que ela bateu foi 36.39 por cento e eu vou explicar porque hoje não tá passando acho que não chegou a 5 ainda tá por cento por causa da atualização que o nosso sócio nosso trader faz na ferramenta tá então você tem um trader profissional olhando e acompanhando o software de perto essa evolução da conta tá galera uma conta muito consistente eu vou mostrar o mês a mês para vocês ó que fantástico em janeiro tava por de dezembro aqui foi quando iniciou fez 1.79 muito provavelmente porque começou ali no meio ou um pouco pra frente aí de meses tá mas puxou aqui 1.79 e aqui em janeiro foi 8.46 8.24 9.4 em abril 6.07 em maio 6.59 em junho 6.08 em julho 7.36 e aqui começou a consistência né é tudo isso daqui aqui vocês pode ver aqui ó primeiro segundo mês igual o terceiro mês aqui deu 9.4 por cento aqui 6.07 e aí ó três meses consecutivos com uma média de 6 7 e aqui ó 5.23 nesse mês aqui foi onde ocorreu o maior lucro e também o maior drawdown né porque obviamente se ele chegou a 36 por cento iria nos entregar um maior drawdown porém foi feito uma atualização tanto nos pares que nós operamos quanto também na estratégia do software para que ele mantenha-se uma consistência e obviamente eu vou atualizar mais e mais vezes esses vídeos né porque nós vamos mostrar todos os meses aqui a nossa porcentagem então nós nós estamos no dia 6 estamos com 052 por cento de lucro já sobre o capital é que está em operação né que está alocado dentro da da corretora então olha que fantástico tá galera olha que fantástico essa vai ser a média 5 6 5 6 pode chegar aí a 8 10 um muito esporádico mas 5 6 é uma média muito fantástica que a gente pretende manter tempos várias pessoas nos procurando até mesmo para colocar o nosso software em mesa de mesa proprietária mesa de operação eu já recebi diversas pessoas nos chamando por causa da nossa consistência tá por causa da nossa consistência então é algo fantástico esse daqui é um cliente que entrou com a gente se eu não me engano no dia 17 ou no dia 18 tá no dia 17 ou dia 18 não se eu muito não me engano e ele falou para mim assim eu falei para ele olha vai dar pouco para você esse mês porque você entrou aí um pouquinho para frente a gente e a gente ainda teve que fazer uma atualização na ferramenta mas já tá tudo certo ele falou renan cara para mim tá fantástico isso aqui para mim é fantástico tá isso aqui aconteceu ó isso aqui aconteceu no mês de setembro tá isso aconteceu no mês de setembro o que não era para acontecer tá não era para acontecer e a gente conseguiu fazer atualização e agora olha que fantástico e aí e a mas ele ganhou 1.23 tá bom poupança não paga isso nunca nunca tá ali e ele falou para mim assim o que me importa é o risco ser baixo para o meu capital o risco sendo baixo para o meu capital eu sei que a longo prazo eu terei consistência e ganharei muito dinheiro bom aqui foi o mês dele né tá somando aí ó tá iniciando então você viu que tem uma diferença bem pouquinho da conta principal porque tem um delay de quando ele entrou tá que que é o dele a conta já estava rodando o cliente ele entrou depois 17 dias depois tá um exemplo então já tinha algumas operações aberta quando o cliente entra ele começa da próxima abertura de ordem do robô hora que o robô abre ordem abre para ele também e ele já tá aí com 0.46 esse mês muito provavelmente vai bater 5 6 por cento de lucro sob o capital aportado Renan ah mas a porcentagem de 5 por cento é muito pouco Renan e eu gosto de mostrar isso daqui cliente ele aportou 1.050 reais eu tô dando um exemplo tá e ele não vai fazer nenhum aporte mensal taxa de juros 5 por cento opa perdão que é mensal tá então taxa de juros 5 por cento ao mês qual período 10 anos e a reina mas 10 anos é muito tempo e o que você conquistou de 10 anos de agora 10 anos para o que você está atrás da sua vida o que você fez de diferente para que você conseguisse dar uma melhor condição para tua família para os teus filhos e qual é a idade mesmo que você vai se aposentar não será com 10 anos para frente eu tenho certeza a não ser que você já tenha mais de 60 anos não vai ser 10 anos para frente que você vai conseguir uma aposentadoria e se você não tiver uma boa profissão se você não tiver um bom estudo o máximo aí que você vai conseguir se aposentar com salário mínimo que hoje tá 1230 1270 alguma coisa assim tá então aqui eu tô falando para você que em 10 anos você vai conseguir se aposentar ah Renan 10 anos é muito tempo tá bom mas você consegue comprar um carro e pagar em 5 anos mil reais numa parcela de um carro você não consegue investir mil reais no teu futuro no futuro da tua família daqui 10 anos para frente são 120 meses para você ter 365 mil reais é você aportar mil reais na corretora e esquecer como se você tivesse comprado uma ação e o nosso software vai estar fazendo o trabalho para você mas é óbvio é claro que existe um crescimento da conta existe um crescimento da conta então com 12 meses você vai estar ali com um lucro de 835 reais quase dobrou a conta em um ano e eu tô colocando 5 por cento galera risco zero na conta você não vai perder o dinheiro você tem pessoas especializadas cuidando do teu capital então em 12 meses você tem 835 reais de lucro e em 24 meses em 24 meses você dobrou a conta dobrou a conta mais trinta e poucos por cento de lucro dois mil trezentos e trinta e seis reais tá ah vamos lá para 36 meses para ver cinco mil reais e seus mil e cinquenta ali cinco mil reais de lucro em três anos então você em três anos ser mais do que triplicou sua conta vamos lá para cinco anos né são quarenta e oito prestação quatro anos né aqui ó quarenta e oito prestação nove mil oitocentos e setenta e um seu lucro vamos lá para cinco anos aqui no sessenta deixa eu ver se eu acho que eu sessenta sessenta aqui a partir de cinco anos olha a evolução cinco anos você tem dezoito mil quinhentos e sessenta e três reais e vamos aqui pra oitenta setenta e duas aqui trinta e quatro mil cento e setenta e dois reais olha a evolução tá agora eu vou pular um pouquinho para a gente já ir para o final para vocês verem que fantástico em dez anos dez anos você vai continuar fazendo o que você está fazendo continuar fazendo o que você está fazendo você vai continuar fazendo o que você está fazendo em dez anos você conquistou a sua aposentadoria ah Renan como assim eu conquistei minha aposentadoria porque trezentos e sessenta e cinco mil reais eu mal compro uma casa vou comprar um carro e aí você tem trezentos e sessenta e seis mil reais né porque aqui é o valor do seu aporte vamos voltar aqui tá vamos voltar aqui duzentos mil reais cento e sessenta mil você pegou fez alguma coisa reformou a casa comprou um carro deu entrada numa casa não sei alguma coisa você fez com o dinheiro e deixou na corretora duzentos mil reais ah Renan isso é impossível tá bom então não existe mais trader no mundo o cara tem que largar a profissão dele e viver de CLT porque se eu tô não é possível que você não assistiu e a maioria das pessoas que me procuram pessoal são pessoas que já compraram robô já compraram curso e não sabem não tem psicológico para estar na frente do computador e apertar o dedo não tem não tem coragem de dar o clique então estou mostrando para vocês alguma coisa que realmente vai trazer consistência para vocês que realmente vai mudar a vida de vocês e aí é seu critério querer ou não tá e aqui ó eu vou colocar mês tá mês um mês só para você ver o quanto você vai lucrar 10 mil reais não é sua aposentadoria 10 mil reais por mês não dá para você viver ah Renan e se der menos tá bom que dê 3 você não vai conseguir ver com 8 mil reais 7 mil reais ah Renan mas e se der 10 no mês então e se der 10 no mês é um dinheiro a mais que você fez separa o dinheiro a mais que você fez e utiliza aquilo que você está acostumado a ganhar você está entendendo isso é para as pessoas que vão esperar 10 anos para chegar no objetivo para chegar no final agora se você não acredita amigo nem entre mais em grupo não entre mais em curso de day trade não tente estudar forex não tente estudar bolsa de valor brasileira para de gastar o seu dinheiro porque você não acredita que você pode ganhar dinheiro é a sua mentalidade não as pessoas que estão ou vendendo um curso ou vendendo um robô tem muito picareta no mercado a gente sabe disso mas o primeiro a acreditar nas coisas tem que ser você que você vai conquistar a liberdade financeira que você vai mudar a gente já vivemos disso nós já vivemos do robô do nosso software mas e você vai querer começar a viver quando então tá bom Renan é muito tempo mil reais mil reais aí você fala para mim ah Renan eu não tenho mil reais pô aí é que você tem que entrar para o negócio aí é que você tem que adquirir a ferramenta aí é que você tem que querer mudar de vida porque se você trabalhou 10 anos atrás tá voltando de hoje para 10 anos atrás e você não conseguiu guardar mil reais quando você vai conseguir ter dignidade mudar a sua situação financeira mudar a situação financeira da tua família quando vai ser esse dia porque você não tem mil e cinquenta reais para fazer um investimento no seu futuro e no futuro da tua família então o problema já não é mais a ferramenta talvez o problema esteja na sua pessoa é difícil ouvir isso e eu já ouvi isso cara e como eu já ouvi isso então esse é mais um motivo para você ter esses mil e cinquenta reais o que você vai fazer mas aí você tem que enxergar o tamanho do teu sonho o tamanho do desejo que você tem de num período curto ou longo médio longo prazo você mudar a sua situação financeira ou se você vai querer continuar vivendo a vida que você vive porque desculpa se você tá chegando ao meu vídeo se você chegou ao meu grupo se você chegou ao meu Instagram se você chegou ao meu canal é porque você tem intenção de mudar de vida é porque você tem interesse em mudar de vida agora até aonde você tá disposto a ir até aonde você tá disposto a chegar isso daí vai depender de você o que cabe a mim nós estamos fazendo oferecendo um produto que realmente vai te trazer rentabilidade e não vai te trazer prejuízo tá? e vamos supor que aqui você consegue aportar 300 reais por mês tá? mensal e eu vou colocar 5% porque é uma média nossa, nossa média é maior, é 7 mas eu tô colocando 5 e aqui eu vou colocar um período de 5 anos diminuir tá? eu diminui 5 anos se você fizer isso aqui tá ruim? 106 mil pro investimento de 19 mil reais olha aqui ó, 5 anos a mesma evolução a diferença de 12 meses a diferença de 24 meses 36 meses e 60 meses e aí em 5 anos você tem 106 mil Renan, 106 mil é pouco você vai ter 125 mil, né? você vai pegar 25 mil e vai deixar 100 mil 100 mil reais, aqui mensal 5% vou deixar sem aporte, tá? aqui, você também tá aposentado com menos dinheiro mas está aposentado perdão, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui 12 meses, é, eu coloquei 12 meses, eu coloquei 1 ano vou colocar mensal aqui pra vocês mas ó, mais 12 meses, tá? mais 1 ano mais 1 ano que você aguente com 100 mil reais, você já tem 79 mil reais no ano são 79% de lucro tá? mas eu vou colocar aqui 1 mês oh meu deus oh meu deus perdão galera, perdão fui fazer rápido, acabei fazendo errado mas eu vou fazer aqui eu já sei o resultado, tá? pode dar mais como pode dar um pouquinho menos mas a... a lógica é a mesma tá? um mês pelo outro agora vai dar certo 5 mil reais não te aposenta por mês? tem gente que trabalha 12 horas todos os dias pra ganhar um salário mínimo tem gente que trabalha de segunda a segunda pra ganhar aí no máximo 1.700, 1.800 reais no bruto, tá? porque no líquido vai pegar 1.500, 1.400 e alguma coisinha entendeu galera? então você pode escolher ou continuar vivendo a vida que você vive hoje ou decidir que daqui 10 anos você vai viver uma vida melhor as vezes é duro a gente ter que falar isso mas é a pura realidade então eu vou deixar pra vocês aqui um link de um grupo de algumas pessoas que estão lá também querendo mudar de vida vou deixar pra vocês a escolha de querer mudar de vida e todo mundo que entrar nesse grupo vai ter um preço promocional pra tá fazendo não vou mais dar de graça a gente tava liberando o nosso software de graça só que as pessoas só dão valor quando colocam a mão no bolso quando sente no bolso que precisou tirar aquele valor vai ser um valor irrisório mas eu vou cobrar pra que você possa sentir que pô eu fui lá eu paguei eu tenho que manter os meus mil reais ali e se eu fiz uma conta galera? pra quem tem mil reais mas óbvio tem gente que tem aí ó eu tenho cliente que entrou com 10 mil reais tá? e se eu for fazer a conta se eu for fazer a conta de um cliente que entrou com 10 mil reais tá? eu tenho esse cliente que entrou até com mais tem cliente de 100 mil pra um cliente que vai esperar aí os 10 anos tá? ele colocou 10 mil reais e eu vou esperar 10 anos 10 anos desculpa galera mas será que esperar 10 anos pra você ter 3 milhões 489 mil cara se você continuar fazendo o que você tá fazendo nunca você vai ter esse resultado nós temos especialista que todos os dias estão em cima do software pra que ele entregue o melhor resultado a gente não precisava tá fazendo isso aqui mas a gente quer mostrar pras pessoas que vocês também podem mudar de vida ah o robô não perde? perde lógico que perde mas ele não fecha o mês negativo e tá aqui a prova tá aqui a prova não existe prova maior que essa esse é o nosso relatório anual o robô nunca fechou negativo então pare de acreditar no conto do da carochinha do papai noel faça algo que realmente vai mudar a sua situação financeira beleza? obrigado aí pela atenção de vocês se inscreva no canal ative o sininho das notificações entre no nosso grupo e muda as suas atitudes pra que daqui 10 anos você possa ter uma condição melhor pra você realizar os seus sonhos o sonho da sua família e o sonho dos seus filhos um forte abraço a todos fiquem com Deus fiquem com Deus a todos tchau e aí a tchau